Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Guaxinim, o Felps, o Selbit e o Atentiquinho E galera, dessa vez a gente tá num mapa épico que é a escola dos Youtubers galera Um grupo de construtores construiu uma escola onde tem o Jotinha, o Batista, o Peck, o Mike, o Selbit, o Felps e o Guaxinim estudando né moço Isso mesmo galera, quem construiu o mapa foi o Mr. Gonçalo, o Martin Youtuber, o Kickopt e o MineRapSky E essa galera foi construir um mapa épico né moço E galera, lembrando que existem dois times no Esconde-Esconde, o time da galera que se esconde e o outro time da galera que procura Lembrando que uma pessoa que tava se escondendo e foi pegar ela, automaticamente vira uma pessoa que procura também né moço Isso mesmo galera, então vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo galera e joinha em favorito no vídeo porque esse vídeo ficou muito legal, bora Mike Isso mesmo, bora E galera, depois de explicar como funciona o Esconde-Esconde, vamos jogar aí pra começar Vamos então ver quem vai virar o procurador e quem vai se esconder E ó aqui ó Mike, mandaram uma mensagem aqui pro Selbit hein galera Olha só, seguinte Mal sabem as pessoas que ao que aparenta a maldição passou pro Autente Então Autente vem cá Verdade hein, detalhe que aqui tá aqui dentro Não Selbit, não Selbit, Selbit Tô olhando Selbit, diga Aqui ó, seguinte Agora vamos ver se a maldição voltou pra mim ou não Você aperta aí e depois vou eu, se você não pegar Ó, eu vou fazer o negócio do esquema, vou apertar e vou virar de costas, mano Aqui Ô, maldição pelo menos, teoricamente Agora é o momento, calma aí Continua no Selbit Ai, será que a maldição vai passar por alguém? NÃO Nossa, o Mike não pegou NÃO O Guaxini então, galera, pegou Ele tá com a maldição Então Guaxini, quando você estiver pronto, você pula aqui no buraco aqui pra virar o Seeker E começar a procurar a gente Você tem 10 minutos Quando estiver pronto, pula E lembra de botar roupinha verde Ô Mike, tira o nome, tira o nome Mike Mike, tira o nome Tira o nome Mike Vambora, vambora galera Vambora te esconder aqui no quarto Aqui no quarto não, a escola dos Youtubers Meu Deus, o nome Batista, o Mike Eu tô indo embora Corre, galera, corre Vai, vai, vai Ah, não, Pek Você não tá indo no mesmo lugar Tô saindo Ô, Autêntico Que que é isso, né, Autêntico Você não tá indo no mesmo lugar que eu Você tá literalmente Enfim, você entende, né Não posso nem citar nomes aqui Ô, Guaxi, quando você sair, você avisa Vou começar a comer a metragemã de 3 minutos Ah, tô saindo Não, não Eita, Autêntico Eu tô vendo ele Ó, Tiro, dá pra ficar aqui Não, se bem que aqui é meio arriscado, hein, moço É mesmo, Autêntico, tô te vendo Ih, tem que ler Aí, 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 boa Ué, Pek, o que você tá fazendo aqui, Pek? Onde você tá, onde você tá? Olha, aqui atrás Ué, o que você tá fazendo aí, Mike? Ué, o que você tá fazendo aí, Mike? Pô, como que ele pode ir ali? Ah, tem como a gente ir pra lá Já tô vendo a saída aqui, a abertura, ó Ô, é impossível sair daqui Tem como, Autêntico É meio difícil, mas tem como Tem como, tem uma solução Tá aí, hein Tá aí, tá aí Tá aí o Melo O Mike tá ali Eu queria saber como que eu posso ir pra lá Deixa eu ver Eu só tenho que tomar cuidado com o guaxininho agora Rapaz, do céu Eu só dou foguete aí Vou soltar um também só pra... Ô, Mike, não solta, Mike Não nesse momento crucial, Mike O céu não, o céu sou eu É aí que tá Eu sou o pior... Eu sou o pior... Ô, Pek Esse aqui é ali, ó Seeker, né? Do universo Tá procurando, querido? Na boa, Pek Sem ficar aqui Eu tenho medo desse negócio aqui É mó difícil A sapão, velho Eu sei, mas... A sapão? A sapão É mó da vida É o padrão 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 Guaxininho Ô, Mike, Mike Eu tô sentindo que eu cheguei aqui Não tem medo dessa voz, mano Mike Oi, oi Quer testar uma coisa muito diferente, mano? Mas super arriscada, velho O quê? Tomar o tapão voador, mano Eu vou te dar um... Não, não, não Eu vou lá na mesa, mano Ih, ó Já avistei, hein? Eu dei Ai, mas eu avistei mesmo Pek, não sei Ele correu Eu já vi, já vi ele ali, mano Ah, que droga Já vou soltar o... Que droga Ó, ó, ó Ó o foguetoso, ó Vem cá, vem cá, Guaxininho Tá difícil? Já levei falta em dois minutos, hein? Ai, ai O que é isso? O Pek virou um dubstep Não, não É que aconteceu erro O Pek virou Deslocações de erros Alguém caiu Alguém caiu não Alguém morreu, né? Porque pelo barulho... Caramba, o que tá acontecendo? Meu Deus Ó, foi dois... Dois bocózinhos na cajada só Ô, Guaxininho, você tá com o peitoral errado Usa o peitoral ao verdinho Ou eu nasci no meio da floresta Peraí, deixa eu dar tep Dá tep aqui em mim Dá tep no Mike Então, galera, o Guaxininho já pegou o Mike E o Authentic Lembrando, Guaxininho, que você tá com o peitoral azul Você tem que usar o verde, hein? Senão você confunde a gente Tô já, tô já, tô já Desculpa, hein? Tá confundindo É, só que eles caíram Eu não confundi ninguém Eu não confundi ninguém Eu não confundi... Ó, ó Eu acho que o Felps tá no Felps, hein? Não Ó, se imagina Quem morrer tem que tirar o nome Não, eu entrei aqui no banheiro aqui A privadinha, eu tô sentindo o céu Mike, eu vi você saindo, você tá sem nome Verdade, hein? Tem gente que tá sem nome procurando, hein? Eu queria ser um espião, hein? Eu tô sem nome? Tem gente que tá sem nome O Guaxininho tá sem nome Eu tô sem nome mesmo? Tá Ô, Mike, você consegue dar o comando pra tirar o Guaxininho do time? Eu vou dar o comando, vou dar o comando Ok, ok Eu nem vi o Guaxininho chegando, velho Eu vi um cara fazendo... Ou era o Guaxininho ou era outro cara Não, Guaxininho tá com nome, Guaxininho tá com nome Falta tirar o meu dela, você tirou o seu também, né? Não, não tirei não Avista o homem ali Felps Olha pra cá, Felps Aonde? Aqui na frente, na sua frente, Felps Vou colocar o que a gente também Vem pra cá, Felps, vem pra cá, Felps Que droga, hein? Ô, que droga, eu sou ruim no parkour Eu vi um avista, volta pra cá O Selbit tá no Selbit O Selbit tá no Selbit Babaca Puxa, ele troqueando Na hora que a... Pex tá lá ainda Eu me locomovi Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Eu sei, eu escondei em mim mesmo E não deu certo Ah, só... Ah, que susto Nossa, eu morri Felps, corre daí Caraca, eu vou ter que dar TP pro Mike Nossa... O Felps O Felps tá na cabeça feia Tá no Guti, Pex O Felps tá no Guti O Felps tá no Guti Porque eu tava no Guti Eu morri lá Só tem que ir lá Eu não tô com ele aparecendo O Pex nem viu eu chegando Eu só fui Ele tá fugindo Ele tá fugindo Ele pegou a estante ali De, sei lá Acho que livros Ele tá em direção ao banheiro Onde o JV tá dando cocô Peraí Peraí Eu tô no banheiro Peraí que eu vou interceptar Sobe lá em cima Tem que subir lá em cima Eu tenho que fazer parkour Só que eu não faço a mínima ideia pra onde Tem uns botões de TP Falta seis minutos Falta seis minutos Não, a gente vai pegar Calma, moço Olha ali ele, ó Tranquei Alguém pega do outro lado Vambora, vambora, vambora Vai, sobe, sobe, sobe Ai, que raiva, eu caí Ah, batei Nossa, galera, boa Acabou essa primeira rodada Todo mundo foi pego O Guaxinim que era um dos melhores caras pra se esconder Quer dizer, pra procurar Foi um dos melhores Pegou todo mundo rapidão Os melhores, realmente Você evolucionou, hein, Guaxinim Muito obrigado, pessoal Parabéns, hein, Guaxinim Palmas Palmas, palmas Ele não merece palmas, né Ele merece seu cutinho inteiro E essa vez a gente percebeu E não teve escolha, né Mas enfim, galera Vamos pra próxima rodada Vamos lá, então, galera Pra segunda rodada Dessa vez o Céu O Itch vai procurar Ele já pulou E pelo amor de Deus Ai, meu Deus Eu tento que você tá conectado Meu Deus, eu vou seguir alguém Eu já vou admitir Eu vou seguir um ser humano Olha pra mim aqui em cima Fih, Fih, Fih Segue eu Mas cuidado, hein O caminho que eu vou traçar Não é simples não, hein Ah, mas é que tá Eu não sou um caminho Caminho não é simples mesmo Até pro cima Ai Rapaz, não é simples não, hein Valeu Você que não é simples Valeu você, Fih Vem logo, Fih Pega o ponto Pega o ponto Calma aí, Mike Calma aí O Mike te abandonou, Fih O Fih O caminho era muito Ô, eu consegui no caminho Que ele queria, hein Ô, Mike Eu sou um vitorioso, hein Eu consegui, hein Sinceramente, você deveria tentar, hein Eu tentei, hein Pela gente Eu vou tentar Eu vou tentar Me translocar pra aí, Fih Transloca Ah, legal no quadro Que tá escrito Um mais um é igual a onze, né Eu acho que é o Mike Na verdade é o Mike Que tá fazendo essa conta de matemática Desenvolvendo o mapa De cabeça Sim, de cabeça De cabeça Não precisou fazer tabuada Nem precisou fazer aquela coisa de risca Ai, eu saí Nem tá Ah, meu Deus Ele nasceu, galera Ele nasceu Ele nasceu Tô com medo, tô com medo Eu vejo, eu vejo você Ô, ele me viu, hein Ele me viu, tô com medo Ô, tô fazendo copacabana aqui do lado Tão tilguete, olha só Uh, mano Eu já me escondi no lugar muito top, véi Eu tô escondido Ô, céu Tá com medo de vir cá buscar, é Ô, pai, shift Ô, PEC Ele tá com shift Ele tá com shift O céu te apertou o shift? O que isso significa, galera? Em latim, shift significa Quando ele está Se escondendo Para não ser visto Ai, esse grito Ai, caramba Esse grito O que significa esse grito, Phelps? Em latim, significa Ai O que é a mesma coisa Que significa em português Olha só Opa Ai Olha o latim Os africanos é isso, hein Os africanos Alguém conseguiu lançar o céu do chão, hein Eu só ouviu os gritos Não pegou o segundo Juro pra você, não pegou Ô, galera, eu vou dar uma dica Ô, PEC Consegue me ver? Não consigo, não consigo Ó, eu vou dar uma dica que só o Gostini vai entender Aponta pra mim, entendeu, Gostini? Tá de brincadeira, né, Gostini? Ô, Phelps Se for você quem eu estou avistando agora Dá cinco pulos, mano Fica pulando Tô pulando É, você Eu te avistei, eu te avistei Eu já vi todos Só que eu tô com problema sério de coordenação motora de chegar no parkour É uma tristeza Eu falei que esse caminho é difícil de você traçar Ô, é difícil mesmo, eu caí duas vezes, mas é que tá Eu consegui por não sei por quê Como você chegou ali, Gostini? Ah, que céu Nossa Ô, Mike, você tá traçando aqui Rap, eu tô aqui, eu tô aqui andando em mim mesmo Não, ô, ô, vai se ferrar Não, eu tô andando em mim mesmo aqui Não, vai embora, vai embora Ah, PEC Sai, sai Mike, 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 Mike Caraca, eu não sei que era o PEC, mano É o PEC, segue, segue, segue PEC, que olha aí, PEC tá vendo ali, aquele artefato Eu tô vendo aquele artefato, Mike, vem pra aí, seu artefato Autentic, lembra que você falou Translocation Caramba, mano Autentic, eu guardo Mike, que translocada bonita que a gente deu, hein Não, não, o Felps Galera, eu tô sentindo que o Felps tá querendo me falar onde eu tô, hein, mano Pra vingar daquela vez Ô, Mike, você quer fazer um trocadilho sobre a nossa localização ou você acha melhor? Eu quero, eu já sei qual é o trocadilho, hein Só sei que é um lugar que o Alan provaria muito, hein Nossa Galera, nesse exato momento Eu tô aqui Nesse exato momento, eu tô vendo séries do Alan aqui Estou vendo os vídeos dele, super bons Celbit, vai, nossa Ô, Celbit, por que você tá pulando aí, mano? Por que você tá subindo em cima desse negócio? Sei lá Ah, mano, sério, eu tô com um problema tão ruim de parkour hoje, gente Ah, gente Hoje Tô até com peninha de mim mesmo Tô me arriscando Mas, peraí, cadê o Celbit, você tá no chão ou você tá fazendo parkour pra ir em algum lugar? Ele tá... os dois Ele vai... ele tá os dois Posso ser sincero? Posso ser sincero? Hoje não é um dia de parkour pra mim e vocês estão todos em cima, eu fico muito triste com isso Ô, Celbit O pessoal acha que ele tá fazendo de trepidagem, só pra gente pular e morrer, hein Ah, eu acho que ele tá fazendo São jogos psicológicos, mind games Vamos pular e voltar, tô falando em 3, 2, 1 Virou... virou testa aqui, mano E o tenso é que... Meu Deus, como... Ah, Celbit, sabe por que eu não te matei naquela hora? É Eu tô batendo com o pau errado Ah, não, não acredito, véi Ah, véi Nossa, eu tava batendo com pauzinho protetor, não com stick Nossa, véi Papiro Eu caí do seu lado O cara foi originário O cara foi originário Fui atacado Ou foi atacado injustamente, né Peck Olha atrás, Peck Peck Ô, 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 ô Authentic Cê sabe que se cê fizer isso eu vou... Nooo O Mike... O Mike... Passou o limite da ousadia Passou o limite da ousadia Aí tá, o Mike ousou E o que aconteceu quando foi ousado? O jogo virou Ô, Peck Parece que o jogo virou, não é mesmo? Peck Oi Eu tenho um plano de fuga, mano Caso eles aparecerem Já ouviu falar do plano de fuga avião, velho? Não Cê vem... Olha aqui, deixa eu te mostrar Vem aqui... Ai, vem logo! Olha que pt Ai, vem logo! Ô, o Mike tá sem nome, hein? Eu tô não, eu tô? Ô, Mike que raiva eu tirei, hein? Não, você tá tirando o nome! Ô, eu tinha tirado o nome, hein? Não conseguiu descer, hein? Um cara que... O Mike... Olá, céu, BT Aí, boa, boa, boa Ô, Phelps, eu te vi aí, hein, Phelps Como você tá? Eu vou ver Eu te vi, Phelps Aonde? Ô, eu tô com o nome, sim, velho Você mentiu pra mim, hein? O que você tá fazendo aqui, Phelps? Que susto Surgiu aqui do lado, me abraçando Fugiu de ano novo Feliz Navidade Que injusto Que injusto Não tem como chegar ali, velho Cinco minutos, cinco minutos Noooooo A impressão minha ou no... Não que eu estou vendo essa cena agora Authentic, Authentic Mas o Authentic dando um soco no celbit aqui no desenho? Não que eu esteja vendo, entendeu? Eu lembrei Tipo, caramba, o que que tá... Mano, o Authentic tá cercado Corre pela minha vida, papai O papai não irá te salvar agora, ele não comeu espinafre Socorro, socorro Telecom Eu não tô entendendo nada Nem eu, nem eu O cara é ordinário, mas não é safado aí, tem o que eu to falando, não sei Tá, 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 tá... Que lugar, hein, Phelps Que lugar, hein, Phelps Você me viu aqui? Você me da o carinho da translocação? Transloque para cá Não tô aqui, não tô aqui Mas cuidado, cuidado que o lugar Está propício à procura Caraca Mas há outros meios de se translocar Para essa localização Eu já sei onde eles estão Eles estão em cima Eles estão ali dentro dos livros Eu vi o Felps indo pra lá Eu vi o Felps, ele viu? Viu Não, não viu Não viu Ou não estão aqui, hein Falta dois minutos e meio, hein Vamos lá Felps, Felps, esse lugar é o lugar perfeito Felps, dá aqui Nossa Achei, eu achei que ele ia sair pela porta Não, não, não Achei que ele ainda estava vindo Não vou pegar isso Vou pegar aqui, ó Cercou, cercou, já era Cercou, cerco do gato, mano Ele entrou em mim, sai daqui Não, não Caraca Para, Felps A gente soltou muito, a gente soltou muitas fotos A gente soltou muito, eu estava com 64 No início das partidas Ô, o Markeru, o Parkour Se ele não tivesse errado, ele não me achava, mano Se vocês tem coragem, soltando as fotos Eu não errei as mulheres pra vocês Não, não temos coragem no momento, hein Devido a problemas de... Tchau, coragem Tchau, coragem foi embora Deu o horário dela já Ele é aquele cão, né? É sério, eu dei um tchau pro monitor Mas não faz o menor sentido Ó, eu tô tão confiante do local onde eu estou Que eu desliguei o monitor Eu também Peraí, então, agora eu vou ligar o meu monitor Pra procurar vocês Eu tava jogando com o monitor desligado Todo esse tempo Eu tô jogando com o teclado e o mouse Ah, mas eu tava sem... Eu tava... Mike, com o tempo, Mike, com o tempo Falta um minuto, um minuto Um minuto, vai, um minuto Eles tão no cocô do JV, certeza, mano Pô, não tamo, hein A gente se respeita, hein Não, não respeita Nós respeitamos a nós mesmos Vamos procurar trabalhar Pô, que lugar ruim de subir no CNL tem? Fiquei em caraca Pô, mano, eu sou difícil, mano Pra me conquistar Tem que pagar uma manhã Quanto faltar menos, a gente solta, vai Falta 40 segundos já Quanto? Não, quando faltar... 30 segundos a gente solta Por que que tem um village dentro do vaso? Peraí, volta com o tempo, vamos ver Volta com o tempo, vai Falta 30 segundos, 30 segundos agora Oh, por que que tem um village? Ah, eu vi, eu vi, eu vi Onde que tá, onde que tá? Eu tô no quadro aqui Eu não sei que subir Ah, o que que me bateu? 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 20 segundos, 20 segundos Vai, vai, vai 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 10 segundos, vai Boa, boa Não, não Felps, eu tinha que te trair Uma escolha Foi pelo grupo E pelo bem da vida Felps, Felps, me perdoa Felps, eu traí a gente pela vitória Do nosso, da nossa equipe Você me bateu Eu bati pra você cair E não dá tempo deles subirem lá Mano, não acredito O Mike, sabe como eu subi ali? Sabe como eu subi ali? Eu não acredito Felps foi sem querer Felps, não foi proposital Meu Deus, eu me sento arrependido Peg, sabe como eu subi ali? Como? Com o Mike batendo você, né? O Mike batendo, foi muito bom Nossa, que tensão, caramba Nossa, essa partida foi muito boa Vamos pra terceira Mano, eu nem sabia que tinha aquele lugar Ele não ia achar vocês Fui eu que achei Ele vai lá e me bate Bora pra próxima, então Galera, vamos começar então A terceira e última rodada Dessa vez que vai procurar Vai ser o Mike e o Felps As duplas são o Selfit e o Guaxinim E eu tô junto com o Authentic O Authentic Vamos lá, Felipe Vamos lá, Felps O Authentic, eu tenho um lugar perfeito Onde ninguém vai encontrar a gente Onde, onde, onde? Ô Guaxinim, você tá procurando Peraí, o Guaxinim que tá seguindo a gente Vocês querem vir junto com a gente? Não Não Ô, eu sou o time de quatro Ô, convidei Você viu Ô, eu tô ouvindo os foros dos seus passos Tô ouvindo os foros dos seus passos Cuidado Onde seria o Peg? Ai, tá Guaxinim, volta aqui, volta aqui Vem cá, vai cá Vai, Mike Eu tô à mercê do Peg, mano Eu jantei mais hoje É que tá, será que é bom? Eu também, eu também Olha aqui, olha aqui Mas será que é? É, sim, sim É, sim, sim Authentic, vem cá Eu sei onde o Celso tá pela entonação dele Peraí, coisou lá, coisou lá Coisa lá Peraí, coisado Coisado Eu sei onde o Celso tá pela entonação dele, hein Eu sei Coisa aqui Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Não, não, mas aqui tem como eles não entrarem Aqui, ó Ai, ai Aqui, tá vendo? É mó simples Opa Saímos, saímos, saímos Não Não O plano foi pra água abaixo Authentic, me ajuda Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, Peck Aqui Vou cá Vou usar técnicas infalíveis Aqui, aqui, ó Nesse local mesmo, Authentic Nesse local, mano A gente só vai ter que ver como vai Ô, já soltamos o foguete já, viu Ô, como é que a gente subiu tão rápido, Celso? Eu não sei Peraí, Authentic Porque a gente vai ter que fazer uma translocação A gente vai ter que efetuar uma translocação Vai, ela vai ter que ser Vai, vai, Peck Qualquer coisa eu sacrifico pela equipe Não, 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 não Eu me sacrifico pela equipe porque eu que tomei essa decisão de ir nesse lugar Gostilinho, ó Fica com o stick na mão Aí o primeiro Você que tá na frente, você bate pra eles caírem Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Aqui, aqui, Peck Pula aqui na mochila, você bate e se vê se tem algo A minha ideia era ir ali, ó Entendeu onde eu tô indo Tá, vai, pode continuar Eu pulei errado Aqui, ó Mas isso aí também é uma boa NÃO Aonde que ele tá... Meu Deus, isso tá acontecendo NÃO Eu pensei em ir aí, mas depois Eu juro que você... Pra ele aqui não é uma boa Ah, não Nós fãs não foi fãs Vai Vem cá, vem cá Eu vim por onde eles vieram Eu vim por onde eles vieram Vem cá Vem, 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 vem Tô vendo, tô vendo Em cima da pia Em cima da pia Já viram Ali no sabonete Já viram Não, não, não Eu não sei translocar Eu não sei translocar Eu sou só um menino que quer translocar Vai Aqui, ó Pega aqui do lado Eles vão cair Pá, pá, pá Felps, para Felps A gente era uma equipe 10 minutos atrás Não, mas você me... Nossa Pega, sou eu que quero te bater Nossa, cara Vai, papai Coisa cair Eu vou subir do outro lado Eu vou subir do outro lado Ô, Mike Ô, Mike Ô, Mike, eu tô vendo você aí, Mike Volte a gente que é meu NÃO Ô, PEC Ô, PEC Ô, PEC Ô, PEC Ô, PEC Ô, PEC NÃO NÃO Caramba Nossa, galera Nossa, eu fui muito da hora esse esconde-esconde Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Dêem jeito favorito nesse vídeo Que ficou muito da hora Lembrando que o canal de todos os participantes Tá na descrição do vídeo Assim também como o link da informação Pra galera que fez esse mapa bem da hora, né, Mike? Sim, galera Se você gostou do vídeo, bata um like Se inscreve no canal de todo mundo E até mais Tchau Tchau